A paz do Senhor! Seja bem-vindo, bem-vinda a 2023! Que benção, hein? Louvado seja o nosso Deus! Meu povo querido, amado, nesse primeiro dia do ano, eu quero começar profetizando sobre a sua vida. Sabe, o diabo ele é astuto, ele trabalha nas entrelinhas do nosso dia a dia, ele fala que a mudança de governo vai nos atrapalhar, que a gente vai ter um problema aqui, outro ali, etc, etc, que você não vai conseguir realizar aquele sonho que você pensa para esse ano. Ou seja, ele coloca na nossa cabeça muitas coisas. Mas agora eu quero que você abra o seu coração. E abra o seu coração e ouça com muita atenção esta leitura. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. É um dos textos favoritos meus na palavra de Deus, porque ele é precioso, ele fala sobre o futuro. Olha só! Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Ó! Deus tem pensamentos a seu respeito. Quais são eles? São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. A esperança de vencer em 2023 e um futuro vitorioso em 2023. Então, versículo 12. Vocês me invocarão e... Vou começar de novo. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Olha aí o segredo. Oração. Vocês me buscarão e me acharão. Quando me buscarem de todo o coração, serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Amigo, amiga, esta é a palavra de Deus. É nela que eu creio. É nela que eu acredito. E é a ela que eu vou dar ouvidos. Não darei ouvido à mídia. Não darei ouvido às redes sociais. Não darei ouvido ao... Eu não sei. Não importa. Pode até ser uma mensagem boa. Mas, acima de tudo, eu darei ouvidos à palavra de Deus, ao que o Senhor tem para mim, para esse ano de 2023. E Ele tem um futuro de benção. Ele tem um futuro de paz. Ele tem um futuro de prosperidade. Ele tem um futuro de esperança, de realizações, de crescimento, de expansão, de vitória. Não aceite menos que isso. Porque é isso que Deus tem para você nesse ano de 2023. 23. Acredite. Confie. Pastor, e como é que eu vivo isso? O segredo está aqui. Versículo 12. Então vocês me invocarão. O que é invocar a Deus? É buscá-lo. O que é buscar a Deus? É ler a Bíblia. É orar. É buscar conselho do Senhor. É não permitir que esse mundo tome o lugar de Deus na sua vida, no seu coração. É priorizar. É dar atenção àquilo que a Bíblia orienta para mim e para você. É lutar contra o pecado. É lutar contra o não acreditar. É lutar contra tudo aquilo que vai contra isso que nós acabamos de ler. Isso é invocar o Senhor. É você dizer naquele dia mal, naquele dia que você está prestes a fazer uma burrada, a falar o que não deve, a tomar uma atitude que vai te atrapalhar. Aquela momento que você está pensando errado, você vai invocar a Deus e falar Espírito Santo, o Senhor tem planos de paz e de bênção para mim nesse ano. Então, eu invoco o teu nome agora contra essa situação em nome de Jesus e muda a minha realidade, Senhor. E o Senhor mudará a sua realidade. Eu quero orar pela sua vida, porque eu creio nessa vitória, eu creio nessa palavra e eu viverei essa palavra em 2023. e você também. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Jeremias capítulo 29, versículos de 11 até o 14, se cumprirão na minha vida, Senhor, eu te buscarei e o Senhor vai deixar que eu o encontre. Senhor, eu me aproximarei de ti pela prática da oração, pela prática de leitura da tua palavra, pela prática de te buscar, meu Senhor, no meu dia a dia. Ah, é isso que eu preciso. É isso que essa pessoa que ora comigo neste momento também precisa. E assim será em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Aleluia! Oh, glória a Deus! Feliz 2023 em nome de Jesus. Eu não sei se você sabe, nós já começamos a leitura do Novo Testamento ao longo do primeiro semestre. O vídeo está aqui, você que recebe pelo zap, é o segundo link que eu te mando, está aí escrito, leitura do Novo Testamento. Clica aí, vem ler a Bíblia junto conosco e vem estudar o Novo Testamento que eu estou dando um estudo do Novo Testamento para o pessoal. É bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz. Até mais! E aí Obrigado.